Amigos libertários, no vídeo de hoje você vai entender porque você jamais deve investir no tesouro direto e você vai entender porque todos esses gurus do mercado financeiro estão tentando te enganar ou então eles são idiotas úteis, ou seja, são pessoas ignorantes ou ingênuas em relação ao mercado financeiro e eles estão realmente te direcionando para fazer coisas erradas e você vai entender isso aqui nesse vídeo, que é um vídeo extremamente importante e que você deve muito compartilhar para todas as pessoas da sua família que estão fazendo besteira jogando dinheiro fora por pura desinformação vamos começar esse vídeo explicando essa sopa de letrinhas do mercado financeiro eu escolhi aqui as mais populares para você entender que esses nomes bonitinhos estão mascarando coisas meio bizarras vamos começar aqui com o famoso CDB CDB é o Certificado de Depósito Bancário vamos entender o que é isso isso na verdade nada mais é que os bancos eles pegam o seu dinheiro, você faz um empréstimo para o banco e ele te dá uma taxa de retorno vamos lá gente, sei lá, menos de 1% provavelmente e aí o que acontece, ele pega esse seu dinheiro, tá bom, e ele empresta esse seu dinheiro com uma taxa 3, 4, 5, 6, né avante até o infinito, né, de juros e aí ele ganha dinheiro, claro, né, nessa diferença aí de juros agora imagina você fazer alguma coisa dessas o que vão te chamar, na verdade e o que vão fazer com você não por acaso Dante, no livro O Inferno de Dante ele chega e fala que tem um lugar especial no inferno para as pessoas que cobram juros, tá bom então vamos lá gente, vamos aqui para o próximo sopa de letrinhas uma coisa interessante que é difícil, tá você encontrar essas informações elas não estão acessíveis e quando elas estão acessíveis elas, né, dão uma explicação meio estranha você não entende muito bem então a maioria das pessoas vão ler isso e não vão entender muito bem do que se trata não vão entender, né, de todo o esquema né, do mercado financeiro e bancário do qual você faz parte e do qual você sustenta e financia uma coisa bizarra, tá bom vamos aqui para o próximo é o famoso CDI que é o Certificado de Depósitos Interbancários vamos lá, para quem não sabe, tá existe uma lei bancária internacional que você pode oferecer 12 vezes o valor que você tem disponível né, vamos colocar que você tem um lastro, né de um milhão de dólares no seu banco e você pode oferecer 12 milhões de dólares tendo apenas um milhão de dólares olha isso, imagina você fazer isso que iria acontecer com você mas legal, o que eles fazem? esses bancos, né tem um momento que os bancos um tem muito dinheiro o outro tá faltando dinheiro e aí, para você equalizar essas operações interbancárias eles pegam o seu dinheiro para fazer isso e te dão uma taxa de retorno na qual, obviamente, depois eles vão cobrar uma muito maior para poder bancar a sua taxa de retorno muito interessante, né muito interessante eu vi esses dias agora um cara falando assim que todo mundo deveria participar do risco não é verdade? já que o banco tá ganhando em cima ele também deveria participar do risco, né mas infelizmente, né óbvio que ele tem a proteção da justiça e da lei para que isso não aconteça então, ninguém, né eles não se arriscam no momento algum quem se arrisca é sempre você, tá e qualquer problema que acontecer quem vai pagar vai ser você ou quem vai perder tudo vai ser você tá bom? e agora vamos aqui pra outra, né nome bonitinho, né taxa selic é um nome bonitinho nome bonitinho o que é isso, gente? taxa selic nada mais é do que a taxa de juros, né e aí o Comitê de Política Monetária o famoso COPOM, tá famoso COPOM que é, né ali o Comitê do Banco Central eles vão estipular qual vai ser a taxa de juros, né que o governo que a economia vai ter que usar e o interessante que os maiores economistas da história da humanidade falam que é impossível você conseguir controlar o mercado porque o mercado, gente ele é uma série de ações humanas que acontecem de formas desordenadas então é impossível você controlar o mercado porém, porém né, tem uma série de pessoas, né mágicos dentro do Banco Central que eles conseguem fazer isso estipular isso e qual que é a consequência disso? a consequência disso são anomalias econômicas que você vai ter aí as famosas crises econômicas que são cíclicas, né são as famosas crises econômicas os ciclos do Estado quem identificou isso, né foi, né os famosos economistas da escola austríaca porém, né vamos lá, né isso é bem óbvio, né basta você entender o que é cada uma dessas coisas isso é uma coisa complexa o problema é que eles escondem isso de você e você não sabe o que significa essa sopa de letrinhas vamos aqui pro próximo, pessoal agora a gente vai pra índices índices de inflação eles têm três nomes aqui, tá o INPC, tá bom você tem o IPCA e você tem o IGPM cada um deles desses, né índices de inflação eles são criados pra alguma instituição no caso do IPCA aqui, gente ele é calculado pelo IBGE tá bom então pra você entender todas essas sopas de letrinhas que na verdade não é nada demais é algo extremamente simples e fácil de entender mas infelizmente eles criam uma série, né de coisas estranhas e obscuras pra que você não possa entender acontece a mesma coisa em relação à nossa burocracia ao nosso sistema tributário então ao invés de você ter um imposto, né único, né que é muito fácil de você entender poxa, eu cheguei lá né sei lá lucrei 10 reais o imposto é 20% legal tiro 20% fico com 8 todo mundo entende isso não é verdade? então você vai simplesmente colocar lá né você coloca lá no seu produto 10 reais 20% é imposto é muito simples isso, não é? mas não, gente eles criam imposto para cada produto né para cada estado tem um imposto diferente tem vários tipos de imposto uma cascata de impostos dessa forma você consegue ter bitributação tri-tributação e você consegue ter uma salada de impostos uma salada de informações no qual as pessoas não entendem nada e aí dessa forma obviamente eles conseguem lucrar ou roubar muito mais então essa é a ideia de você criar uma coisa simples uma coisa complexa que ninguém entende e aí eu vou dizer uma coisa será que se você realmente entendesse todas essas sopas de letrinhas será que você realmente seria investidor né ativista que é o que a gente vende aqui no canal para que você seja uma pessoa ética e que você não invista em porcaria e nem num sistema que prejudica as pessoas ou será que você realmente vai continuar investindo para poder se dar bem no curto prazo porque você só pensa em você mesmo e no seu retorno que você vai ganhar ali no final do mês mesmo que isso esteja mantendo um sistema bizarro e corrupto financiando o que existe de pior no mundo agora vamos para a segunda parte do vídeo que a gente vai falar sobre o famoso tesouro direto meu nome é Roberto Pantoli você está assistindo a Investidor Anarquista não vamos esquecer aí de conhecer todos os nossos patrocinadores e apoiadores então se você quiser ajudar o canal você vai fazer o cadastro você vai conhecer todos esses patrocinadores e também conhecer aqui o nosso curso Crypto Investor para você se tornar um investidor em criptomoedas com a primeira análise fundamentalista do Brasil se estão gostando da iluminação eu coloquei aqui uma iluminação de boate próximo vídeo eu vou colocar uma musiquinha para a gente ficar dançando aqui então vamos lá gente vamos falar aqui o que é o tesouro direto vamos lá tesouro direto olha que interessante no site do tesouro direto no site do tesouro .gov.br quando você entra ele fala que é um investimento em títulos públicos aí você entra aqui perguntas frequentes e tem uma série de perguntas aqui aí eu vou falar uma pergunta que eu tive aqui que é você está investindo no que? você está investindo na verdade na dívida pública do governo na dívida pública o que são títulos públicos? é um nome bonitinho gostosinho para dívida pública você está financiando a dívida pública tá bom? mas vamos lá aí eu coloquei aqui poxa como é que funciona isso né gente? tipo ninguém explica isso direito tem um bando de gurus tem youtuber tem site de corretora tem tudo que você imaginar aí é tudo floreado bonitinho mascarado ou nenhum deles sabe de nada disso né? existe a possibilidade realmente existe né? que o cara também é outro o cara que só quer se dar bem e enganar os outros né? existe ele não está nem aí o que significa isso sei lá ele quer pegar o seu dinheiro e ganhar em cima né? se dar bem ali no curto prazo então o que é isso né? então você olha que você procura no site de que oferece isso e aí uma pergunta que eu me fiz ué mas quem paga essa taxa de juros? porque vamos lá o que que são dívidas públicas pessoal? dívida pública significa né? que o governo ele tem um orçamento né? então significa que ele arrecada vamos colocar assim o governo arrecada um trilhão de reais só que ele gasta o orçamento dele é um ponto dois trilhões de reais isso são as famosas pedaladas fiscais ou seja o governo não consegue pagar as suas contas e não paga as contas há muitos anos e é não só no Brasil como no mundo todo nos Estados Unidos hoje essa dívida pública é monstruosa e ele fica né? enrolando essa dívida pública e essa dívida pública vocês terem noção é uma coisa tão bizarra que a gente não está nem financiando a dívida pública eles estão né? rodando essa dívida a gente está pagando juros da dívida pública é um negócio muito maluco é uma coisa assim que qualquer pessoa que começa a entender o que significa isso fala meu Deus do céu que diabos de mundo é esse que a gente vive então o governo tem uma dívida 200 bilhões lá de reais por ano tá bom? e ele coloca você você pra pagar essa dívida pública e ele te oferece né? uma taxa uma taxa de retorno olha aqui gente vamos lá para aqui ó para pra respirar um minutinho tá bom? gente vamos lá o cara pega uma dívida faz você comprar a dívida e ele te dá uma taxa de retorno dessa dívida olha a loucura disso aí eu perguntei cara mas quem paga essa taxa de retorno? quem é que paga por isso? não faz o menor sentido isso e aí você procura em todos os lugares e você não acha você entra aqui no site do tesouro o primeiro que aqui é título público você tem que pesquisar bem a internet para falar títulos públicos é dívida pública primeiro ponto tá? então você não encontra isso aqui legal ou seja ele não está falando a verdade para você e aí você investe em coisas das quais você não conhece das quais você não entende qual o sentido disso? imagina que o seu primo te chama para ser sócio de um cachorro quente você iria ser sócio de um cachorro quente se você não entende nada de cachorro quente que você não gosta você não entende você não sabe nada de vendas você não sabe como funciona não faz sentido não porque diabos uma pessoa coloca meio milhão um milhão de reais numa coisa que ela não sabe nada não entende do que se trata coisa mais louca né? para quem entende economia quem entende de finanças isso não faz o menor sentido nenhum sentido legal então quem é que paga por isso? e aí você pensa que é óbvio é o sistema bancário então como é que funciona? o que o governo faz? ele pega ele aumenta a dívida pública o tempo todo ou seja, ele não precisa estar de acordo com o que ele ganha com o orçamento dele ele está sempre aumentando essa dívida pública porque ele está sempre vendendo essa dívida pública e você que é o responsável por esse pagar por esse orçamento você você pagador de impostos você também paga pela dívida você paga o imposto e você paga pela dívida e aí o retorno que você tem é a mesma coisa lá do CDB você está fazendo um empréstimo para o governo o governo está pegando esse dinheiro de algum banco e aí o mais divertido disso que os políticos falam que o sistema bancário meu Deus o sistema bancário é um absurdo é um monstro mas o governo inteiro pega esse dinheiro dos bancos tá bom ele paga essa 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 roda da dívida pública na taxa aí os juros da dívida pública tá bom e aí ele te devolve ele te devolve de que forma ele pega uns juros menor do que o seu do que ele paga para você então por exemplo ele chega lá e te devolve 1% mas ele pegou sei lá 0,1% e aí pelo fato dele ser o governo né ele ser o estado provavelmente deve ter uma série de acordos provavelmente os bancos devem ser obrigados a entregar esse dinheiro deve ter às vezes um acordo internacional né que você tem um sistema bancário global com taxas de juros reduzidas onde todo mundo é amigo aí meu amigo quando você começa a pensar nisso aí você vai muito longe né aí eu falo meu amigo aí vai estudar teologia para você entender isso aí porque o negócio ele vai longe vai muito longe da onde vem esse dinheiro pode procurar que você não vai achar mas a única coisa que você vai entender é que obviamente eles estão pegando o dinheiro mais barato do que eles estão devolvendo para você então ele está tendo lucro olha só ele se endivida aumenta o endividamento e ainda tem o lucro sobre a dívida em cima do pagador de imposto gente isso tem coisa mais bizarra do que isso eu não conheço então se você tem vergonha na cara se você é uma pessoa com o mínimo de ética o mínimo de valor moral você não vai investir em tesouro direto em nenhum desses produtos que estão prejudicando as pessoas então gente tem muita coisa legal para você investir primeiro invista em você mesmo depois invista em projetos que estão ao seu redor tá bom depois você pode investir em empresas inovadoras que vão fazer a diferença pelo amor de Deus não vai colocar o seu dinheiro em algo que está simplesmente destruindo o seu país e destruindo o mundo inteiro é isso aí valeu até mais